Salve aí, felazes! Tudo bem com vocês? Chardinha Batista em mais um vídeo. No vídeo de hoje é uma quarta-feira de cinzas, final de feriadão de carnaval. E eu estava sem nada para fazer em casa, estava a fim de dar um rolê de bike. Tentar dar uma gravelizada aqui com a minha chica. Tentar ir até a Velo, lá em cima. Eu saí meio sem rumo, mas decidi aqui que eu vou tentar ir até lá. Então vou pegar uma estradinha, uma BR. E pegar um pedacinho de estrada de chão para botar a chica na terra, mais uma vez, que estou com saudade. Então se você quer acompanhar essa aventura, um rolêzão aí, batendo um papo, vendo algumas paisagens, fica comigo até o final do vídeo. Deixa aquele likezão para fortalecer a firma. E não esquece, caso não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificações. E se puder, compartilhe com seus amigos. Então, bora para mais esse rolê aí comigo e com a Chica. Vamos que vamos! Aqui é o 7 de setembro, que é uma das principais avenidas de Curitiba, pela ciclovia. Olha só! Então, Curitiba, como vocês já viram em alguns rolês, tem uma boa malha cicloviária. Tem muito a melhorar, muito a galera respeitar as bikes por aqui, como, infelizmente, em muitos lugares. Mas a coisa devagarzinho vai andando. Então vou aproveitar aqui, eu vou em ciclovia até a saída para a BR, que é o Parque Barigui lá. Então é bem tranquilo aproveitar essa ciclovia. E vamos por aqui, né, até cair na BR. E a BR lá, eu mostro para vocês, ela tem um ótimo acostamento, que muita gente pedala. Então, é um lugar bem legal. Aí a gente vai por essa BR até sair para a estradinha e chegar na Velo. Beleza? Então vamos que vamos! Vamos ver, mas olha só! Aqui ainda temos a ciclovia. Mas a ciclovia acaba dentro do Parque Barigui, ó. Se liga, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Bom, a gente está indo aqui. A ciclovia faz a voltinha. Aqui, ó. E entra dentro do parque. Se ligou? Mas a gente vai passar reto aqui. Olha só, pegando a lateralzinha. E vai pegar a BR. E aqui a gente vai para a Velo. Bora! Que parque Barigui, olha só! Isso aí, Belas! Já na BR, ó! Vinte quilômetros. Cinquenta e oito minutos. Estamos num ritmo bom. Está dando para segurar legal. Está abafado. Mas não está sol demais. Vamos que vamos! Saímos da BR. Já estamos aqui numa estradinha. Indo rumo ao Cascalho, galera. Olha só. Vamos ver se dá para vocês verem ali na placa. Aqui é uma região turística, mas acho que ainda pouco explorada. Olha só. Museu da Imigração Polonesa, Colônia Dom Pedro, Nossa Senhora Assunção. Então aqui... Esse aqui é um lugar de colonização polonesa, da sua maioria. Aqui a gente já começa a ver campos, galera. Olha aí. Acabando o asfalto, galera. Chegando aqui... No Cascalho. E aqui é onde a gente gosta de brincar. E aí quando perguntam para mim... Porque foi que eu escolhi, né? Montar uma gravel, né? Tem gente que diz que as gravelizadas não são gravel e tal, mas... Por que eu decidi usar esse conceito, né? Por causa disso, galera. Porque a mesma hora que você está rodando bem na BR... Claro que não tão bem quanto uma speed, mas... Tranquilo, você se apincha no terrenão assim, ó. Pneuzinho um pouquinho mais largo. Tô usando, se você me acompanha, 738. E vai que vai. Só alegria. E bora desbravar o mundão aí. Vamo que vamo. Não, eu não sei o que vamo. Eu só quero ser greatness. 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 E aí, fellas, chegamos aqui, colônia Dom Pedro. Velo tá aqui. Velo tá aqui. Como era de se esperar. Que estaria fechado, né? Afinal de contas... Hoje é quarta-feira de cinzas. E as pessoas descansam nesse dia, né? Alguns loucos vão pedalar, aproveitar. Outros talvez trabalhem. E a gente tá aqui, tendo aquele pedalzinho. Vamo tomar água agora. E ver qual trajeto a gente vai pegar de volta até em casa. Eu e a Chica aí na aventura. Bora? Então vamo lá. Aí, fellas. Saí lá da Velo. Tô voltando por outro caminho agora aqui. Pra pegar mais estradão de chão. E cortar uma boa parte da BR. Então vamo que vamo. Vamo fazer esse trecho aqui. E curtir no visual. Olha só. Muito da hora. Aqui é uma região bem legal pra explorar. Eu vim uma vez aqui com a piazada da Underdogs. Com o Felipe. E... Não lembro se foi por aqui que a gente veio. Acho que foi. Mas é bem legal. Veio pouco pra cá. Tentar vir mais. Explorar um pouco mais aqui. Show. Então... Vamo que vamo. A companhia aí que tá bem legal. A companhia aí que tá bem legal. Tá saindo aqui numa parte bem úmida, fellas. E só pra constar. Atrás, ali. Tem um vídeo aqui no canal. Que é... Lago Azul. Não, não é Lago Azul. Como chama. Ah. É uma pedreira. Acho que é. Pedreira do Lago Azul. Pedreira Lago Azul. Tá uma pedreira bem bacana pra você visitar. Mas hoje eu não passei por lá. Mas tem vídeo aqui no canal. Dando um olhar. Se vocês quiserem. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E seguimos aqui, ó. Estradão de chão. Show demais. As partes ali. Umas descidas e subidas. Bem íngremes. Não deu pra filmar. Porque eu não trouxe o coletinho da GoPro hoje. Aquele de pôr aqui. Tô filmando assim pra vocês mesmo. E vamos que vamos. Tá bem legal o rolezinho. Aí, ó. Riozinho na lateral. Aqui, ó. E bora. Vamos lá. Pega essa subida aí, fellas. Some lá pra baixo. Isso foi top. É. Agora, olha só. Iu. Chegamos no asfalto de novo. Acho que... Fizemos aí da Velo até aqui. Seis quilômetros. Pelo cascalho aqui, né? E agora pegamos aqui. Um asfaltinho já em associação Copel. E vamos que vamos. Como a casa. Bora lá que ainda tem bastante pedal. Mas acho que agora, daqui pra frente, só asfalto. Esse caminho aqui eu não conhecia. E meio explorando. Meio com o mapa no celular aberto. Em alguns momentos. Mas deu boa então, fellas. Se você tá afim de explorar. Tem um celularzinho aí. Pega uma conexão antes. Deixa ele aberto. Certo? Fica a dica. E aí ele vai te mostrar onde você tá. Não precisa iniciar a rota. Vai abrindo e vendo. E explorando. Às vezes a gente deixa de explorar. De conhecer lugares. E tudo mais. Por conta de medo. Por conta de esperar alguém. Esperar a situação ideal. Nem sempre é assim, né? Então bora conhecer aí. Explorar. Explore seu bairro. Explore um pouquinho mais que seu bairro. E vá ampliando. Às vezes a gente acha que as aventuras. Precisam ser enormes. Em lugares muito longes. E não necessariamente. Olha só. Fazer essa aventurona aí hoje. Até agora eu devo ter rodado uns. Trinta quilômetros mais ou menos. Porque eu parei lá na vela e salvei. No relógio. E agora a gente tá voltando pra casa. Então aproveitem. Bora. Vamos explorar aí esse mundão. Vamos que vamos. Quase chegando em casa. Felas. Começou a chover. Chuva me alcançou. Vou pôr aqui meus documentos e celular dentro de uma sacolinha. Só pra garantir, né? A gente nunca sabe o quão forte vai ser a chuva que a gente vai pegar. Então. Opa. Balançando com vocês aí, né? Então nunca é demais dar uma prevenida. Apesar de que essa bolsa de guidão aqui, ó. Desvalepado. Ela é muito resistente à água. Mas. Assim. Tormentas eu não sei. E como eu não sei como vai ficar. Melhor prevenir. Do que remediar, né? Então vamos que vamos. Quase chegando em casa. Mais uns. Seis. Entre seis e dez quilômetros. Eu acho. Já estamos de volta. Show, fellas. Então. Vamos que vamos. Já já eu volto a finalizar esse videozinho aqui com vocês. Bora. Então é isso aí, fellas. Terminamos por aqui mais um rolezinho. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo. Não se esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Que eu acho que dessa vez valeu a pena. Um rolezinho bem bacana com a Chica. Botando ela de novo aí no grave. E é isso, fellas. Desejo a todos vocês. Ótimos treinos. Ótimos rolês. E é nóis. Tamo junto. Falou, valeu. Tchau.